Já iniciamos o diálogo com uma das operadoras, já entramos em contato com a Anatel. Semana passada formulamos um ofício determinando providências que a Anatel viesse a tomar. A Anatel emitiu uma cautelar que suspende durante 90 dias qualquer limitação de franquias e internet fixa. De forma alguma, ter qualquer tipo de alteração em contratos vigentes. Segundo, sempre exigir, e aí dentro desse processo de diálogo, com muita firmeza, volto a dizer, é da existência de planos de franquia ilimitada. Ou seja, podem coexistir franquia ilimitada com planos de franquias, como já existem em várias operadoras. E terceiro, que em eventuais planos de franquias determinadas, que essas franquias possam ser acompanhadas, a sua utilização, pelo usuário. Então, o que nós não aceitaremos de forma alguma, isso aí que deixaremos muito claro, é que o usuário seja prejudicado. O que nós queremos aqui é deixar muito claro. Primeiro, cabe a Anatel regular, a relação entre o consumidor e as operadoras. Então, ela vai ter que ter uma atuação muito firme. O Ministério das Comunicações vai ter uma atuação nesse sentido, de fazer com que o usuário, de forma alguma, seja prejudicado.